Oi gente, tudo bem com vocês? Estou bem melhor, graças a Deus. Olha, o migal de cachorro resolve, hein? Me ajudou bastante. Depois de 15 dias indo de casa, tô cansada de estar aqui, né? Do sofá pra cama, da cama pro sofá. Então eu pedi até o pintor pra dar uma voltinha. Disseram que abriram uns terrenos ali pra vender e a gente vai dar uma voltinha sem saber pra onde. Mas se eu for por lá, eu gravo pra vocês. Se eu for comprar almoço, que eu também não vou fazer almoço hoje, eu mostro pra vocês. Então, vamos lá ver um pouquinho do meu dia, né? E que Deus absoe cada um de vocês. Olha aqui, gente, aqui está o meu piloto, o Théo Pintor, que vai dar uma voltinha comigo, né, amor? Irmão, agora acompanha aí o vídeo aí, vai ser, ó, top. Eu não sei pilotar, então ele vai me levar. E dá pra vocês verem aí na minha voz que eu já estou bem melhor, graças a Deus. Então vamos lá. A gente tem que fazer um vídeo ensinando ela a andar de moto, hein? Hoje! Depois, aguarda aí, vai ser resenha, viu? A gente tem que fazer um vídeo ensinando ela a andar de moto, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Daqui a pouco eu mostro pra vocês A minha janta, tá bom? Pronto, já tomei banho Tô aqui esperando a janta sair Vamos conversar um pouquinho Rápido pra não ficar longo Esse vídeo, né? Eu tenho um sonho de ter Uma casa própria, tá certo? Só que a gente só tem o que Deus quer Se for da vontade de Deus Um dia eu terei Também se não for, eu não terei Isso não tem problema Isso não vai mudar a minha fé em Deus Certo? Abri uns lotes aqui perto de casa Assim uns 20 minutos, 15 minutos de carro Tá bom? Então eu fui olhar Gostei, mas não fechei negócio Tá certo? E eu cheguei Não deu pra mostrar o almoço pra vocês Porque vocês vão ver aí no vídeo Que eu tava no sol 15 dias sem sair dentro de casa Então eu fiquei bestinha Andando no sol pra lá e pra cá Aí cheguei muito cansada Mas Agora à noite eu tô fazendo a janta E vou mostrar pra vocês Espero que vocês gostem Vocês que estão chegando Que Deus abençoe todos vocês Vocês que já estão aí Que Deus abençoe vocês E a família de vocês E não se preocupe Que logo, logo Estarei no cantinho de vocês Tá bom? Então Vamos esperar a nossa janta Pra vocês verem o que é Aqui está a nossa janta Batata palha Fiz um arrozinho com cenoura Arroz branco Aqui tem um estrogonofe de peito de frango Já tem ele aí no canal Tem um pãozinho ali Que já tem no canal também Mal do canal Ficou todo tronchinho Mas eu aprendi, gente Aí um suquinho ali De uva De uva E o café, né? Que vocês sabem Que eu gosto muito de café Então, gente Eu espero que vocês gostem Do vídeo de hoje Vamos agradecer a Deus Por tudo que ele tem feito Em nossas vidas, né? E não esqueçam Que em todas as minhas orações Estou orando por vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau